Abaixa, abaixa, oi, 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 oi Abaixa, abaixa, bem devagar, bem devagar Senta devagarinho, senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Vem de quatro, vem de quatro, vem, vem Desce de quatro, faze, 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 faze Eu até foi docentas na favela, fazendo a roda eu trompei com ela Vai, chama ela pra viela, tropa chama ela pra viela Pau, pau, pau na xereca Pau, pau, pau na xereca Vai, chama ela pra viela Atrapa chama pra viela Pau, pau, pau na xereca Pau, pau, pau na xereca Irremax que tá na favela Irremax que tá na favela Rovinha desce de quatro, desce de quatro Vem de quatro, vem, vem Desce de quatro, faze, 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 faze E bota, me soca, me soca, me bota, puxa meu cabelo e bate lá na bunda Desce no, desce no, desce novinha, vem Desce novinha, trepa, 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 trepa O Bebaco está tocando, ele fode, toma, ai, 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 ai dançando, socando, socando, socando soçando, soçando dançando soçando, daçando soca tudo na vida É o Gui Maxx pega visão em olha ele ai em to a Gui Maxx que manda na hpela to a Gui Maxx toma 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 BELYE! olê 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 olê